O CIDADE NO BRASIL No orvalho da alta pastagem, eu criei coragem, no rancho desci Gritei no terreiro, ninguém na palhoça, no eixo da roça, meu velho, eu vi Errando o acelto e subindo o trilho, nas roças de milho entrei e agar O sol nesta hora mostrava seu brilho, meu pai é seu filho, eu vim te abraçar O velho tirou da cabeça o chapéu, olhando pro céu, pegou a chorar Dizendo o meu filho que roupa lindinha, não rele na minha pra não te sujar O peito do velho sua corria, até parecia mina da lixinha Meu filho, a água da nua, o arvoreiro, eu trouxe o checeda por um cachê Até meu almoço eu deixei separado, está pendurado no galho da lixinha Eu fiz hoje cedo bem mais o gatão, arroz e feijão, jabá com farinha Em suas palavras eu já te cifrei, e nem perguntei uma mãe onde está Na roupa do velho baixo uma miúda, e as mãos cascudas que nem de atubar Ele me disse ali nesta hora, você vai embora, onde vai posar Papai, eu vou indo, não se agulheça, antes que anoiteça eu preciso voltar Eu beijei o rosto do meu pai amado, entrou no graçado, o sultão foi atrás Eu também saí chorando escondido, meu velho querido, eu te amo demais